Depois de saber disso, você sempre vai querer lavar a louça. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você também gosta de cuidar da sua saúde com remédios naturais, já deixe um gostei aí no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Sabe aquele momento do dia em que você chega em casa e quer preparar um delicioso jantar? Aí você lembra que depois de cozinhar, ainda vai ter que lavar aquela pilha enorme de louça. A empolgação, então, vai embora e você simplesmente desiste da ideia, não é mesmo? Mas isso não precisa ser mais assim. Você sabia que lavar a louça pode te ajudar a viver mais? No vídeo de hoje, você vai saber por que lavar a louça é um hábito tão bom e que todos deveriam incluir na sua rotina. Segundo pesquisadores da Califórnia, lavar a louça conscientemente pode trazer grandes benefícios para a sua vida. A pesquisa foi assim. Antes de lavar a louça, os participantes receberam dois tipos de textos. Metade dessas pessoas teve instruções inspiradas na tranquilidade e meditação e que sugeria que se concentrassem no ato de lavar os pratos, estando conscientes de todos os movimentos, respiração e sentidos durante o ato da lavagem. A outra metade recebeu apenas um texto descritivo sobre como lavar a louça corretamente. Com isso, descobriram que as pessoas que lavaram os pratos conscientemente cheiraram sabão, sentiram a temperatura da água, tocaram os pratos, elevaram seus sentimentos de inspiração em 25%, reduzindo seus níveis de nervosismo em 27%. Enquanto isso, o grupo que não lavou os pratos conscientemente deixou de ganhar alguns benefícios da tarefa. Aposto que você estava convencido de que as únicas maneiras de combater o estresse era fazer um belo passeio na natureza, ou ter uma noite agradável com amigos, beber um bom vinho, ou assistir a um filme interessante, não é verdade? Sim, provavelmente tudo isso funciona muito bem, mas quando isso não é possível e você ainda precisa relaxar, você pode simplesmente lavar a louça. Segundo o responsável pela pesquisa, Adam Hanley, o estudo foi elaborado pensando em como as atividades cotidianas podem ser usadas para promover um estado de consciência e assim aumentar a sensação de bem-estar. Que incrível, né? Fazer tarefas domésticas não precisa ser chato e pode ser um dos momentos de entrar em contato consigo mesmo, deixando os pensamentos fluírem. Por isso, antes de negar a tarefa de lavar os pratos, é melhor você reconsiderar a ideia e se lembrar que estará fazendo um bem enorme a você mesmo, além de ajudar a manter a casa limpa. E aí, gostou da dica? Então se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com a sua família e amigos. Fica com Deus e até o próximo vídeo!